E o Sheik? Cadê o Emerson Sheik? Oi, Sheik! Tô aqui, tô na área, tô na área. Ô, Sheik, então já vamos conversar com você aí, Emerson Sheik. Você gostou ontem da atuação do Corinthians? Gostou da estreia do Rojas? Rojas e Renato Augusto? Fala pra nós aí, Sheik. Boa tarde, Benjamin, ignorante, ídolo. Boa tarde a todos. Ô, Benji, o negócio é o seguinte, ó. Com todo o respeito ao América aí, que sempre traz uma dificuldade muito grande para o Corinthians. Ô, Benja, é América, né? Desculpa aí, a galera pode ficar chateada, mas é América. Ainda assim, acho que o América deu um susto ali no timão, mas não fazia nenhum sentido, Benja. Dentro de casa, com apoio do torcedor, com a estreia do Rojas, que inclusive jogou muito bem, o Corinthians não conseguia a classificação. Agora, o Benja, cá pra nós, né? Tem que melhorar muita coisa ainda.